Ele aqui é uma criança recém-nascida e está no seu colo. É uma lembrança muito querida, irmã. Nesta outra, está no colo de uma outra mulher. Quem é? É minha irmã, como eu expliquei pra senhora. E ela cuida dele pra você? É filho dela, eu já falei. Não é verdade! Você está mentindo pra mim, isso é um teclado mortal! Para o fogo e tudo! Ela está restaurando a Inquisição! É má como ninguém! Ela está querendo mesmo é colocar a irmã Lavínia pra fora do hospital. E olha, pra fora da ordem também. Mas eu falei pra ela não resistir, pra concordar com tudo, meu Deus! Sua demosia faz parte de um trato com o demônio. Resiste, mesmo vendo queimar suas lembranças que disse serem tão preciosas pra você. Não tenho nada a confessar, irmã. Tem, tem. E eu sei, eu sei desde que você entrou aqui. Eu falei, lembra? Que você era jovem e bonita demais pra acreditar na sua vocação. É tudo que eu mais quero na vida. É servir a Deus. Cansou-se de servir aos homens e veio refugiar-se no serviço de Deus, é isso? Você veio pra cá pra fugir de uma desilusão amorosa, é isso? Não, não! Eu vou perguntar mais uma vez. Quem é esse menino? E se você não responder, eu vou queimar todas as fotos. Eu vou queimar todas as fotos. Eu vou queimar todas as fotos. Por que tem que tirar sangue? Porque é um exame, Francisco. Vai tirar um pouquinho só do seu sangue. E dói? Não, não dói uma dor. Assim. Vai ter a picadinha da agulha. Assim. Pim! Só. Viu? Depois acabou. É simples, rápido, você não vai sentir nada. E por que o meu pai vai ter que ir comigo? Porque ele também vai ter que tirar um sangue dele. Pra provar que ele é seu pai. Aí, vai comparar o seu sangue com o sangue dele. Eu pensei que ele já vai ser meu pai de verdade. É. É quase certo que ele seja seu pai de verdade. Porque ele namorou a sua mamãe. Não é? Então, depois ele desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava. Agora ele voltou. E por que ele voltou, ele vai ter que fazer esse exame. Oitê tá triste, vó? Vovô não tá triste. Vovô tá com dor de cabeça. Tá preocupado com as coisas do trabalho. Tá. Muita coisa. Acontecendo ao mesmo tempo. Tá triste, não? Viu? E... Não acha que tá fazendo muita hora, não, senhor? Vovô, ficar sentado nessa cadeira aí. Por que que não vai pra cama? Tá na hora de dormir. Por que que não vai dormir? Hum? O que que vão fazer com ele? Então, não dormi, mentira. Vamos. Vovô vai ficar conversando com você. Até você pegar no sono. Tá bom?